A CIDADE NO BRASIL Tocase la mano que lo haga al atrás, agarra tu onda y vamos a gozar Primero diremos, gracias por la gorra, dos veces bailaremos formando una cola Primero diremos, gracias por la gorra, después bailaremos formando una cola Sin perder el ritmo que llevan los pies, todos bailaremos una, dos y tres Sin perder el ritmo que llevan los pies, todos bailaremos una, dos y tres Una, dos y tres Que sirvan las cheves, que sirvan las cheves, a que bueno es Una, dos y tres Que sirvan las cheves, que sirvan las cheves, a que bueno es Tocase la mano que lo haga al atrás, agarra tu onda y vamos a gozar Tocase la mano que lo haga al atrás, agarra tu onda y vamos a gozar Ahora con las manos dando unas palmadas, bailaremos todos las calabaceadas Ahora con las manos dando unas palmadas, bailaremos todos las calabaceadas Tocase la mano que lo haga al atrás, agarra tu onda y vamos a gozar Siguiendo esta onda que te alegre el alma, en pura puntada que toquen con calma ¿Cómo te llamas insecto? Aquela首先 Portada básica Cl Zimmermann Deixaik Clria Clio Tocas-se a mão que não se siga, o castigará Tocas-se a mão que não se siga, o castigará Pasando ao centro, só bailará Este é o alegre para descansar Pasando ao centro, só bailará Este é o alegre para descansar Este ritmo se va a terminar Seria muita onda volver a empezar Agora que este ritmo se va a terminar Seria muita onda volver a empezar Tocas-se a mão que não se siga, o castigará Agarra a tua onda e vamos a gozar Tocas-se a mão que não se siga, o castigará Agarra a tua onda e vamos a gozar Agarra a tua onda e vamos a gozar Agarra a tua onda e vamos a gozar Uma noite, uma noite Oобще-se a mão que minha Cancara Tocada e genauso Tocada e só Tocada e soroll Outro Uma noite, uma noite Aplausos